Glória a Deus, eu quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, eu quero convidá-los que abram sua Bíblia nesta noite no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Glória ao nome do Senhor, e o verso de número 3 e 4 para a nossa meditação nesta noite, amém? Ele nos diz assim, E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero nesta noite, louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesta igreja, nesta cidade, pela vida do pastor João Sena, pastor presidente desta igreja, também da convenção, do Estado, pastor Roberto, vice-presidente desta igreja, e todos os demais pastores, obreiros que fazem parte deste ministério, desta igreja, abençoada, que tem aí servido de um canal de bênção para muitas pessoas, para muitas cidades, estados, e também em países onde tem sido abençoado aqui por esta igreja, por este trabalho tão maravilhoso que Deus tem concedido aos nossos pastores. Meus irmãos, nós estamos vindo do estado do Acre. Daqui, pelo menos de caçador para lá, foi pesquisado, dava 4.300 quilômetros. Daqui, não tenho ideia quanto vai dar. É mais aproximadamente, talvez isso, ou mais do que isso. E estamos ali no estado do Acre, fazendo a obra de Deus, desde há 25 anos atrás. Quando tinha 17 anos de idade, Deus nos levou para o campo missionário, e nos levou ali para enfrentar muitos desafios na obra de Deus no estado do Acre. E provendo Deus, eu estava sentado aqui neste púlpito deste templo, nesta noite, e me lembrando, pastor, de um certo dia, quando estávamos em um culto de missões na cidade de Brasilei, em uma certa congregação, e nós estávamos falando de trabalho missionário. E quando terminou o culto, uma certa mulher, uma irmã, me procurou depois do culto. E ela me inquestionou, me fazendo uma pergunta naquela noite, e disse, pastor, o senhor falou tanto de trabalho missionário, e eu queria saber se o senhor teria coragem de ir na minha casa um dia. E eu fiquei impactado com aquela pergunta naquela hora, e olhei para aquela irmã e disse, a senhora mora onde? Tão longe? Ela disse, eu moro bem distante. E eu olhei para ela e disse, irmã, se o meu pastor, o presidente, na época eu trabalhava com ele, me autorizar, eu vou na sua casa. Indiferente da distância que nós tenhamos que andar, de dias de viagem, seja qual for a situação. E nós procuramos o nosso pastor na época, naquele dia, era o dia de sábado, procurei ele no domingo, e ele disse, se você quiser ir, você está liberado para poder fazer essa viagem. E ali, irmãos, nós fizemos uma viagem, naquela época, com uma equipe de dez pessoas, nós fomos em cinco motos, e nós saímos de Brasileia, fomos até o município de Assis, Brasil, na divisa com o Peru, e depois andamos mais cerca de 80 quilômetros em uma estrada de chão, aonde no período de chuva não anda nada lá naquele lugar, e depois andamos ainda mais cinco horas de barco, para poder chegar na casa daquela irmã. E ali naquele lugar, realizamos ali vários cultos naquele final de semana, passamos três dias ali naquela região, e Deus salvou ali muitas pessoas naquele lugar, para a glória do nome do Senhor. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, quando nós saímos de lá, deixamos mais de 40 pessoas que aceitaram Jesus na nossa primeira viagem. Voltamos de novo na segunda viagem, e deixamos mais uma boa quantidade de pessoas que aceitaram a Cristo também como salvador. E depois voltamos uma outra vez, tudo isso dentro de um mesmo ano, e ali aceitaram também a Jesus muitas outras pessoas. E hoje, para a glória de Deus, nós temos lá uma igreja construída, casa pastoral, e temos também um missionário que está lá, fazendo a obra de Deus, ali naquele lugar. Quero dizer aos irmãos, que como disse nesta tarde, não pensava que um dia eu pudesse vir a esta igreja, conhecer esse templo, conhecer o pastor desta igreja, que já tinha ouvido falar a respeito dele, do seu trabalho ali em Caçador. mas Deus proveu para nós esta oportunidade de estarmos aqui, de poder compartilhar com este ministério, com esta igreja, algumas experiências nossas no campo missionário. nós estamos morando em um lugar conhecido por assentamento Porto Carlos. Este assentamento Porto Carlos é um lugar onde o governo do Brasil acolheu mais de 90 famílias que moravam a vida toda na Bolívia, e eles foram quase que expulsos da Bolívia, pelo governo da Bolívia, e deixaram as suas casas, as terras que eles moravam, tudo que eles tinham adquirido naquele lugar, e então, eles foram forçados, porque lá no estado do Acre, pelo menos com relação à Bolívia, os brasileiros que moram na Bolívia estão sendo deportados para o Brasil, de uma certa forma forçados a voltar para o Brasil. E o nosso país trouxe essas pessoas da Bolívia para o Brasil e cortaram lá chácaras de 15 hectares, 25 hectares, e deram para estas famílias. E Deus nos proveu a oportunidade de ir morar no meio deste povo. Estamos ali com uma congregação construída, um templo, onde estamos louvando ao nome do Senhor nosso Deus, e temos muitos desafios na obra missionária no estado do Acre. Eu me lembro de um certo dia, quando eu fui construir, olhar as madeiras, escolher, procurar, fazer caminho para as madeiras, para serrar, para construir uma igreja, eu levei um certo irmão da cidade comigo, e nós andamos mais ou menos 90 quilômetros de moto, 100, depois deixamos as motos e andamos cerca de uma hora e meia de a pé com lama na cintura, água, passando quase que no peito, e no meio daquela conversa, no meio daquela viagem, aquele irmão olhou para mim, no meio do caminho, na floresta, e disse, pastor Dacir, o senhor acha que vale a pena todo esse sacrifício? O senhor acha que vale a pena deixar a cidade, deixar os aposentos da cidade, deixar as mordomias, e fazer um trabalho como esse que o senhor está fazendo? Naquele dia, eu me lembro como se fosse agora, eu olhei para o meu companheiro que andava comigo na viagem, eu digo, eu não posso te responder, eu vou orar para que Deus lhe responda, para que Deus lhe faça entender o motivo pelo qual nós temos doado a nossa vida para com a obra missionária. E nós continuamos a viagem quando chegamos na casa da irmã, onde nós estávamos indo para escolher as madeiras para derrubar na floresta, para poder serrar com motosserra, construir igreja. Nós sentamos ali em uma parte da cobertura daquela casa, no piso de chão, e a irmã nos deu um café, e ela sentou na ponta da parte urbana, que nós costumamos dizer lá, na porta da sua casa, e ela começou de uma hora para outra a testemunhar. E ela começou a chorar na porta da sua casa e pegou e disse, pastor, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Digo, diga, minha irmã. Ela disse, eu louvo a Deus pela sua vida, da sua família. Eu não sei o que fazer para agradecer pelo que o senhor tem feito por nós. E ela começou de uma hora para outra a testemunhar, e aquele irmão olhava para mim, e ele ficou pasmo, sem saber o que dizer, e ela começou a dizer, pastor, antes da sabedoria de Deus chegar aqui neste lugar, nas margens deste rio, a minha vida não tinha sentido. Ela disse assim para mim, quantas vezes, pastor, eu coloquei a mão na espingarda do meu marido caçar, pensava em tirar a vida do meu marido, dos meus filhos, a minha vida, porque a minha vida, a nossa vida neste lugar era terrível. E ela começou a contar e a chorar olhando para nós, eu olhei para aquele homem, ele estava então começando também a derramar as suas lágrimas, eu digo, Deus está respondendo o meu pedido. E ela pegou disso, o meu marido, o pastor saía para um certo lugar vizinho, e passava final de semana inteiro, meio de semana, quase semana inteira bebendo, se prostituindo em um lugar que tinha lá, que vendia bebidas alcoólicas e tudo mais. E ela disse, mas um dia vocês chegaram aqui e nos trouxeram a palavra de Deus e esta palavra de Deus mudou a nossa vida. E eu louvo a Deus, irmãos, porque no lugar que hoje, que antes era este bar, lugar de prostituição, de bebidas, hoje nós temos uma casa de oração erguida lá, medindo seis por onze, temos uma casa pastoral, dia doze de julho, nós batizamos doze novos membros ali naquele lugar e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado ali no estado do Acre. E eu sou muito feliz, irmãos, de poder fazer parte deste projeto. Estou passando nesse estado e aonde passa, eu digo, cada região tem os seus desafios, cada obreiro tem as suas dificuldades, mas o interessante, pastor, é que todos nós temos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que entende a nossa situação, entende a situação dos irmãos aqui do estado de Santa Catarina, que está presente em cada dificuldade, em cada bênção que o Senhor concede a vocês, mas que também está caminhando comigo na floresta amazônica lá, no meio das minhas dificuldades, o Senhor Deus tem suprido, tem nos abençoado, tem nos usado de uma forma especial ali, para servirmos de um canal de bênção para aquele povo. E estamos hoje neste culto de oração, de ensinamento da palavra de Deus, para dizer aos nossos irmãos desta igreja, desta cidade, que lá no estado do Acre, nós estamos contando com a oração desta igreja a nosso favor, que lá no estado do Acre, a partir de agora, haverá também uma igreja, com certeza, também intercedendo por esta obra neste estado, em especial nesta cidade, por vocês que estão estendendo a sua mão para abençoar a nossa vida naquele estado, para a glória do nome do Senhor. Meus queridos irmãos, lemos um texto da palavra do Senhor nesta noite, talvez você me diga, pastor, o que tem a ver isso com culto de oração? O que tem a ver esse texto? Mas eu quero dizer a vocês nesta noite, que o pastor aqui já falou que atitude vale mais do que palavras. Atitude vale mais do que multidões de palavras. e eu quero tratar nesta noite da atitude que muda e que faz com que a igreja do Senhor possa crescer, que faz com que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado, possa ser exaltado na face desta terra. Jesus estava, como diz a palavra de Deus, passando em uma certa cidade. é interessante ver que a Bíblia trata especificamente de um homem paralítico, um homem que olhando para pelos nossos olhos humanos, ele estava sentenciado, irmãos, a viver o restante da sua vida paralítico na sua casa, quem sabe no seu vilarejo, quem sabe na rua onde ele morava, quem sabe até mesmo no interior, até porque nós não sabemos qual seria exatamente o lugar de moradia daquele homem, mas a Bíblia diz que naquele dia de repente surgiu algumas pessoas, a Bíblia relata quatro homens que serviram de um canal de bênção para a vida daquele homem aleijado, um homem que aparentemente quem sabe do seu ponto de vista, ele não teria possibilidade alguma de ir de encontro a Jesus, a Bíblia diz que Jesus passava naquela cidade, era como se Jesus estivesse passando, vamos dizer assim, lá pela BR, bem distante da residência daquele homem, mas a Bíblia diz que de repente quatro homens se moveram, foram movidos pelo Espírito de Deus, foram tocados pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que aqueles homens então concordaram entre si, é interessante que a Bíblia diz que aquilo que nós concordarmos aqui na terra entre dois ou três também é aceito no céu, também é aceitado lá diante do trono de Deus, e aqueles homens então tomaram uma atitude naquele dia, uma atitude de transformar a vida de um homem que não tinha esperança, quero através desta palavra dizer a todos nós nesta noite, que é exatamente isso que Jesus ainda está à espera da sua igreja, uma igreja que esteja disposta a envolver-se com todas as suas forças, com todas as suas atitudes para poder levar a palavra de Deus que é a única que pode transformar a vida dos seres humanos, eu tenho dito lá no estado do Acre aonde eu moro, que muitas pessoas têm aí implantado centros de recuperações, outros têm invertido em outros recursos e assim mais por diante, mas pode ir se o homem passar muitos anos em um centro de recuperação, mas se não tiver naquele lugar alguém que tenha o Espírito de Deus, alguém que tenha uma chamada de Deus, alguém que seja envolvido pelo Espírito Santo, certamente aquela pessoa vai passar anos e anos ali, mas quando ele voltar para sua casa, para a sua cidade, para a sua moradia, sua residência, certamente ele está fadado a voltar aos seus vícios, mas é interessante saber que eu e você, homens, mulheres, filhos de Deus desta terra, temos na nossa mão o poder, a autoridade divina de mudarmos vidas de pessoas, tão somente com a atitude de levarmos essas pessoas até Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Há muitas pessoas nesta terra, irmãos, que se nós como igreja não tomarmos a nossa posição de canal de bênção, certamente nunca serão alcançados pela bênção e o milagre da salvação em Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem estava lá no seu lugar, no seu canto, mas de repente de alguma forma aqueles quatro homens ouviram dizer que Jesus estava passando naquela cidade, que Jesus iria quem sabe passar um tempo dormir na cidade, fazer um culto, uma reunião e eles então movidos pela situação daquele homem aleijado, eles então se colocaram à disposição, renunciaram quem sabe naquele dia o seu descanso, o seu conforto e eles resolveram então fazer o que? Entregar um pouco do seu tempo em prol da vida daquele homem que quem sabe estava abandonado pela sociedade, quem sabe estava até abandonado pela própria família, quem sabe estava sem esperança, mas eu venho dizer a você nesta noite, igreja do Senhor Jesus, que quando não há nenhuma esperança para a sociedade, quando não há nenhuma esperança para a humanidade, quando não há nenhuma esperança para as pessoas nesta terra, há sim dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, a pessoa bendita de Jesus Cristo que nos transformou e que serve de uma esperança tremenda e grande para aqueles que precisam de uma palavra, de uma atitude que precisam do nosso movimento, do nosso mover para abençoar essas vidas. Quantas pessoas no passado tiveram atitudes especiais, começando por Deus, começando pelo próprio Mestre Jesus, de descer do seu trono para poder padecer nesta terra, para poder descer a qualidade de homem, de ser humano, sofrer as nossas necessidades, sofrer as nossas angústias, tudo isso, para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados dentro deste templo e pudéssemos ter a alegria de sentirmos a presença de Deus no nosso coração. E hoje é o que Deus espera, é o que Deus pede de nós como igreja, que nós venhamos também servir de um canal de bênção para a cidade onde moramos, para as pessoas de perto, para as pessoas de longe, e vem do lado do estado do Acre dizer a você nesta noite que Deus está contando com você neste projeto, Deus está contando com esta igreja, imagine os irmãos se aquele homem paralítico não tivesse naquele dia surgido aqueles quatro homens anônimos, eles teriam, ele melhor teriam passado o restante da sua vida sem ter recebido o seu milagre, ele estava fadado a viver o resto dos seus dias naquela situação, mas Deus sempre tem os seus caminhos, é interessante como Deus age na vida do homem, como Deus age nas nossas vidas, tenho certeza que muitos dos irmãos que me ouvem nesta noite estão dizendo eu não merecia, não tinha esperança de estar aqui, não tinha esperança de experimentar esta alegria tão grande do Espírito de Deus sobre a minha vida, mas Deus de alguma forma proveu alguém, usou alguém em algum lugar desta cidade, deste país, aleluia, para nos conduzir diante de Deus, para nos levar, tirar-nos da escravidão, do pecado, e nos levar a qualidade de filho do rei, do filho do nosso pai todo poderoso, o qual podemos adorar e exaltar o seu nome nesta noite, alegro-me de poder fazer parte deste povo, de poder adorar ao nome do Senhor, alegro-me de estar em lugares distantes aqui deste lugar, desta cidade, em lugares onde muitos talvez nem saibam que existe, mas de estar lá, levando oportunidade para as pessoas conhecerem Jesus como o Senhor e Salvador de nossa vida, eu estava dizendo ainda ontem, quando estávamos adorando a Deus ali em culto, eu estava falando de que antes de ontem melhor, falando que só a eternidade poderá revelar irmãos, o mistério da existência desta igreja na face da terra, é interessante que a Bíblia não relata o nome daqueles homens, mas relata as suas atitudes, fala do que eles fizeram, falam da sua disposição de renúncia, é interessante ver que a Bíblia diz que eles conduziram aquele homem em uma cama no seu leito, mas a Bíblia diz que nesta condução surgiram obstáculos, surgiram dificuldades, diz-nos a palavra de Deus que quando eles chegaram na casa, não tinha como eles adentrarem pela porta, não tinha como ainda mais conduzindo um homem deitado no seu leito, a porta estava cheia, estava repleta, mas é interessante notarmos nesta noite, que quando o homem está determinado, nada deste mundo o impede de realizar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, venho dizer a você que o inimigo de nossas almas, ele sempre colocará obstáculos naquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, mas aqueles homens anônimos ali servem como um exemplo para a nossa vida, talvez se fosse eu naquele dia, olhasse para meus três companheiros e dissesse, não temos como passar no meio deste povo, mas aqueles quatro homens com uma atitude de Deus na sua vida, decidido a servir de um canal de bênção para aquele homem que estava desprezado pela sociedade, eles então subiram pelo telhado, eu imagino eles olhando um para o outro dizendo, vamos então, já que nós não podemos ir pela porta, já que nós não podemos ir pela janela, então já que não tem uma outra situação, uma outra condição, então vamos criar uma situação, vamos fazer que surja uma situação, o que eles, eu entendo nesta palavra, é que eles olhavam um para o outro e dizeram, nós já chegamos até aqui, nós não podemos parar, não podemos deixar este homem na mesma situação, não podemos frustrar o nosso projeto que Deus colocou na nossa vida, e venho dizer a você nesta noite, que não sei realmente qual a tua situação, não sei qual é a situação dos projetos que Deus tem traçado na sua história, não sei se você está conseguindo realizar os seus projetos e sonhos de uma forma especial, mas quem sabe, você veio aqui nesta noite, ouvir uma palavra de Deus, e a palavra que Deus tem ao seu coração nesta noite, é que você não desista dos seus projetos que Deus tem te dado, é que você continue de cabeça erguida, é que surjam os obstáculos que certamente surgirão, certamente irão aparecer nas nossas vidas, mas devemos nos lembrar que sempre há um Deus nos céus, aleluia, que é dono dos nossos projetos, que nos dá a direção das nossas vidas, e que a sua mão certamente está estendida sobre nós, para fazer de mim e de você um homem vencedor, uma igreja vencedora, homens e mulheres vencedores, jovens, que através do poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que eles alcançaram o telhado, desceram aquele homem de uma certa forma, e ali naquela hora, agora a Bíblia relata a história daquele homem e Jesus, Jesus olhando para aquele homem, admirou-se da fé daqueles homens que haviam conduzido, porque eu vejo na minha concepção que em cada luta que nós enfrentamos como igreja nesta terra, Jesus está contemplando e está ali sentido gozo uma alegria por estar vendo que eu e você não abrimos mão da nossa fé por estar vendo que nós como igreja nesta terra surgem desafios hoje surgem amanhã surgem depois as lutas aparecem os desafios aparecem mas nós estamos de cabeça erguida dizendo Deus nos ajuda a vencer os desafios desta vida nos ajuda a vencer as lutas desta vida e o interessante que cada luta que vencemos a glória de Deus se apodera da nossa vida o gozo da nossa alma e isso nos fortalece para mais uma jornada nesta terra adorando e exaltando o nome do Senhor e para-me nesta noite para imaginar naquele momento Jesus olha para aquele homem e faz o milagre eu imagino aqueles homens quem sabe de cima do telhado observando tudo e eles agora quem sabe nos seus olhos lágrimas correndo felizes por estar vendo o resultado do seu trabalho por estar vendo o resultado do seu esforço por estar vendo que valeu a pena eles terem pagado o preço da condução daquele homem até o telhado até dentro daquela casa e a Bíblia diz que Jesus então cura aquele homem naquele dia manda ele colocar o seu leito sobre as suas costas e ir para a sua casa aleluia e aquele homem irmãos ali como gesto de gratidão tem convicção que aquele aleijado aquele coxo nunca se esqueceu da atitude daqueles quatro homens que agiram para abençoar a sua vida que agiram para mudar a sua vida e nós também como igreja do Senhor Jesus devemos sempre sempre nos lembrar do gesto que Jesus fez por nós na cruz do calvário vencendo todos os desafios eu me lembro que muitas vezes irmãos no meio de minhas dificuldades na obra missionária confesso aos irmãos que já houve dias que eu pensei Deus eu não consigo mais não aguento mais esta situação me lembro que um certo dia eu parei depois de várias viagens dias de barco cinco dias de barco viajando várias vezes um dia eu sentei-me em cima da moto que eu ando e digo Deus eu não aguento mais não está dando certo não está funcionando esta situação e daqui eu digo Deus eu vou parar com este negócio de repente Deus me visitou em cima da moto de noite no meio de um ramal de uma estrada de chão na lama e Deus pegou e disse se você parar deste negócio quem vai fazer quem vai agir e eu venho nesta noite dizer a você que para o crescimento desta obra para a continuidade do reino de Deus nesta terra Deus continua contando comigo e com você para que haja mudança no reino de Deus aqui nesta terra para a glória do nome do Senhor o céu e com você a glória não se tornou eu vou te abençoe